Oi, oi, gente! Boa noite! Vocês acharam que eu não ia aparecer aqui hoje, né? Gente, vocês sabem como é que eu sou, tá? Hoje eu me atrasei de novo pra variar, mas estou aqui. Pelo menos estamos no mesmo dia, não tô fazendo um dia errado, né? Então, gente, sejam bem-vindas a mais uma live. Pra quem não me conhece, meu nome é Nívia Paixão. Geralmente eu faço live aqui pra Lá de Descer dos Cabelos toda terça e quinta, tá? Entre horário de seis e meia e sete horas. É mais ou menos esse horário que a gente tá começando agora, gente. Eu tento aparecer mais cedo, mas quem me conhece já sabe que às vezes eu acabo me atrasando, tá? Meninas, mas assim, hoje é um dia de alegria, é um dia de festa. Gente, hoje eu tenho muitos modelos pra mostrar pra vocês, como sempre, tá? Hoje eu separei mais ou menos uns... Enfim, tem muitos modelos e tem de todos os tipos, tá? Então tem de cabelo humano, tem de fibra, enfim. Tem cabelo curto, longo, cacheado, ondulado, tem de tudo hoje, tá bom? Lembrando que eu já deixo separado pra vocês os modelos que eu vou mostrar na live. Então caso eu não mostre algum modelo que você queira que eu mostre, numa próxima live eu vou... Eu mostro pra vocês, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver quem é que tá aí, gente. Ana Paula, Ana Paula Danilo, boa noite. Adriana Mendes, boa noite. Fernanda Vieira, boa noite, lindona. Márcia Cardoso, boa noite. Claudete, boa noite. Sabrina Bina, Márcia Damasceno, Grazi, Vânia Santos, Joyce. Meninas, sejam muito bem-vindas. Vamos lá, meninas. Ainda não falei nada sobre esse cabelo pra vocês que estão chegando agora, tá bom? É aqueles negócios que eu falo sempre na live pra vocês não esquecerem, tá? Qualquer modelo que eu mostrar aqui, você pode parcelar em até seis vezes sem juros, tá? Entregamos pra qualquer lugar do Brasil, mas nós somos do Rio de Janeiro. Então, loja física somente no Rio de Janeiro, tá? Centro do Rio, Alcântara, São Gonçalo. E Nova Iguaçu, tá bom? Aí, qualquer coisa, vocês entrem em contato pelo Facebook também pra fazer a compra. Vocês que vão comprar pelo site, enfim. Você pode comprar pelo site, você pode comprar pelo Facebook, pelo Instagram, que é arroba Ciro de Cabelos Oficial. Pode comprar também pelo WhatsApp também, que a gente tem o WhatsApp. Logo, logo vai estar fixado aqui pra vocês e o site pra vocês fazerem a compra, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, vão me perguntando aí que eu vou respondendo vocês. Tanto sobre o cabelo ou qualquer outra dúvida, tá bom? Vamos lá, posso começar? Porque hoje tem muita coisa pra mostrar. Então, eu vou tentar, gente, ser breve, porque vocês sabem que eu falo pra caramba. E é isso. Eu sempre falo que eu vou ser breve, mas eu nunca sou. Então, gente, vocês já estão acostumados com o meu jeito. Vamos lá. Eu vou começar a falar sobre esse modelinho aqui agora. E assim que eu terminar de mostrar, eu vou ler os comentários de vocês também. Tá bom? Então, qualquer dúvida que você tiver em relação à lace, você vai perguntando. E logo, logo eu vou voltar aqui pra ler a pergunta de vocês, tá bom? Vamos lá, meninas. Essa aqui é uma peruca tradicional de fibra. Pasmem. Ela é uma peruca tradicional de fibra futura. Aquele sintético que aceita chapinha até 180 graus. Tá bom? Mas lembrando, esse modelo aqui, ele é uma lace que ela é lisa repicada, tá? Então, os repicados dela estão acostumados pra fora, como se fosse um ondulado. Então, se você passar chapinha numa lace de fibra, que é ondulada, enfim, que tem esse aspecto assim, uma vez que você passa chapinha, ela fica lisa e não volta mais a ser ondulada. Então, gente, vocês que querem comprar peruca cachada, peruca ondulada, não passem chapinha, tá? Essa aqui, vocês já conhecem. Essa aqui é a peruca Marta. Essa peruca Marta na cor preta. Por enquanto, gente, a Marta só temos disponível na cor preta, tá bom? Ó, ela é uma peruca tradicional de fibra futura. Ó, ela é um tamanho bem legal. Ótimo pra quem tá começando, pra você que quer começar com um cabelo que não seja muito longo, esse modelo aqui é ótimo pra usar no dia a dia. Ela tem alça de regulagem pra ajustar o tamanho da cabeça, tem grampos internos, tá bom? E ela custa apenas R$170, tá? R$170, a franja dela é móvel pra você colocar, ó, pra qualquer lado, tá? Eu coloquei pra aquele lado ali, porque eu já sou acostumada, gente, a jogar o cabelo pra aquele lado. Mas, ó, se você gosta da franja do outro lado, também pode. É só mover pro lado, tá bom? Esse modelo é maravilhoso, gente. Lembrando que qualquer valor, você pode parcelar em até 6x sem juros. Gente, aproveitem, tá? Comprando acima de R$380, o frete sai grátis. Então, o que vocês podem fazer? Juntar com mais duas amigas e cada uma compra uma peruca de R$170 e vocês levam com o frete grátis. Então, aproveitem isso, gente. Tinha minhas amigas pra comprar junto com vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui os comentários. Fatinha Tenório, saudade também. Gente, mas agora eu tô aqui sempre. Vocês que tão me deixando na mão aí, vocês não tão nem assistindo a live, né? Tô de olho em vocês. Vamos lá. Essa aqui, então, gente, foi, tá? A peruca Marta. Não esqueçam de anotar os nomes dos modelos que eu vou mostrando, tá? Pra vocês saberem qual foi o modelo que vocês mais gostaram. Porque, às vezes, só olhando assim, se vocês tirarem só print na hora de mostrar pras meninas na loja, elas acabam não sabendo qual é o modelo. Então, é importante. Anotem os nomes pra vocês saberem já qual é o modelo. Porque são muitos modelos que são parecidos, mas não são iguais. Então, essa daqui se chama Marta. Peruca tradicional de fibra futura. Tá? R$170. Vamos lá. Agora eu vou colocar outro modelinho pra vocês verem, tá bom? Essa aqui foi a Marta. Ela não tem brilho excessivo, tá? A fibra futura não tem brilho excessivo. O brilho dela é como se fosse um cabelo hidratado. E a Marta, esse modelo é uma cor preto azulado. Então, ela é bem preta. Então, ela aparenta mesmo aquele cabelo preto lisinho, tá? Com brilho, assim, de cabelo hidratado. Não é nada exagerado, tá bom? Vamos lá, meninas. Agora eu vou mostrar mais um modelinho. Cidoca. Boa noite, lindona. Seja bem-vinda. Obrigada, Mara. Hoje não, Leila. Mas em breve eu vou falar sobre isso com vocês, tá bom? Ó, gente. Ó, o número já tá fixado aqui, tá? O número do WhatsApp pra fazer a compra. Esse número é tanto de WhatsApp como tá pra ligar também. Você pode fazer a compra ligando. Você que não é muito bom no WhatsApp, que você já quer ligar e resolver logo, tá? Esse número também serve pra ligação. Lembrando que eles atendem em horário comercial. Então, de nove da manhã às seis da noite, de segunda à sexta, tá bom? As lojas também funcionam em horário comercial. E sábado de nove a uma. Fátima Gonçalves. Boa noite, lindona. Então, meninas. Esse modelinho aqui é uma peruquinha também tradicional, tá? Quando eu falo peruca tradicional, eu quero dizer que ela não tem a tela que simula o couro cabeludo. Não tem a tela lace. Essa daqui é a peruca Nara. Vocês viram que ela tá meio, tá vendo? Úmida. Eu umideci ela, mas eu trouxe também ela seca pra vocês verem. Tá? Porque o legal do cabelo humano é que você pode brincar. Quando você quiser usar ela molhadinha, você pode molhar. E quando você quiser usar ela seca, você pode também. Eu só dei uma molhada, tá? Não passei creme, não passei nada. Mas como ela é uma peruca de cabelo humano, você pode brincar. Tá? Então, você pode passar creme, pode fazer fitagem pros caixinhos ficarem mais definidos. Tá? Lembrando que de acordo com o creme que você passar, melhor ainda é pro cabelo, que o cabelo fica mais definido. Mas eu não passei nada, tá? Esse modelo é cabelo humano. Ela tem um grampo interno na frente, um grampo interno na nuca. Alça de regulagem pra você ajustar o tamanho da sua cabeça. Então, fica super firme, tá? E ela custa 500 reais, tá? Ó, a Nara tem na cor castanho escuro. Tá disponível na cor castanho escuro. Vamos lá. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês, gente. Vi Cesar, um beijo pra você, minha linda. Comentou um monte de coraçãozinho. Obrigada pelo carinho, tá bom? Obrigada por estar assistindo a live. Odete, qual é a sua dúvida, meu amor? Pode perguntar que eu vou responder você, tá bom? Ó, Sheila. Oi, Nívia. Cheguei. Sheila, um beijo pra você. Boa noite. Seja bem-vinda. Ó, gente. Então, essa daqui é a Nara. A Nara, vou mostrar pra vocês, ela sequinha também, tá? E também tem dela na cor loira. Então, eu vou mostrando pra vocês, tá? A Nara é de cabelo humano. 500 reais. Lembrando que esse valor você pode parcelar em até 6 vezes sem juros. Ou até... 12 vezes com juros, tá bom? 500 reais. Ela é de cabelo humano. O nome dele é a Nara. Gente, é o mesmo modelo, tá? A diferença é que aqui eu molhei ela. Então, ela diminui o volume. Então, você que não gosta de muito volume, é só molhar o cabelo, tá? E usar ela molhadinha pra diminuir o volume. Foi isso que eu quis fazer. Foi essa a ideia que eu quis mostrar quando eu molhei a Nara, tá vendo? Então, ó, quando você quiser usar ela seca e com bastante volume, você molha ela, penteia normal, tá? Pra baixo. E quando ela secar, você mexe na raiz dela, ó. E vai deixando ela mais volumosa, tá? Vocês sabem que esse aqui é o jeito que eu gosto, né? O jeito com bastante volume. Se for pra usar um cabelo cachado, é melhor com volume, né? Mas aí que eu faço, ó. Eu mexo bastante na raiz dela e vou, tá vendo? Fazendo bastante volume. Pra dar um tchan nela. Valéria Machado. Boa noite, lindona. Seja bem-vinda. Rosimeire. Boa noite. Ana Lúcia. Boa noite. Ó, gente. Vou mostrar pra vocês agora a Nara Loira, tá? Não liga que não que eu tô saindo aqui da Life Toda Hora, que eu já tô sozinha. Então eu tô me virando em duas. Ó. Vou colocar aqui agora pra vocês a Nara Loira. Lembrando que a Loira é o mesmo valor, tá? E você ainda pode parcelar em até seis vezes sem juros, ó. Então a Nara tem na cor castanho escuro, tá? E na cor Loira. Gente, olha essa loira. Ela é uma peruca tradicional de cabelo humano. Tem um grampo interno na frente, um grampo interno na nuca, alça de regulagem pra ajustar o tamanho da cabeça, tá bom? 500 reais a Nara. Vamos lá. Ó, a Estelita perguntou. Como é que eu faço pra comprar uma dessas perucas? Em quantas vezes você passa no cartão? Estelita, obrigada pela sua pergunta, tá bom? Ó, qualquer modelo, gente, vocês podem comprar pelo site. Que é www.ceroscabelos.com.br Ou entrar em contato com esse número que tá aqui. Pode ser por ligação ou pelo WhatsApp. Mas lembrando, pelo WhatsApp demora um pouco mais porque são muitas pessoas mandando mensagem, tá? Então tá demorando um pouquinho o atendimento porque são pessoas de todos os lugares do mundo, tá? Mas aí você ligando, é... Você também consegue atendimento de forma mais rápida, tá? Mas a forma mais rápida de comprar é pelo site. Ou você pode entrar em contato pelo Facebook, mandando mensagem pelo inbox aqui mesmo da página. Pode entrar em contato pelo Instagram, que é arroba Ciro de Cabelos Oficial, pra fazer a compra por lá também, tá bom? E é isso, meninas. Essa aqui é a Nara, R$500. Então a Nara tem castanho escuro e loiro também. Ó, a Bruna Libonati perguntou. Boa noite, amore. As laces de fibra futura podem ser usadas na praia? Então, como é que é o nome dela? Bruna, obrigada pela sua pergunta, tá bom, meu amor? Então, as laces de fibra futura, tanto lace quanto peruca de fibra futura, tá? A fibra, ela danifica com um pouquinho mais de facilidade. Por quê? Entrando em contato com água salgada, suor, ela embola com um pouquinho mais de facilidade. A ponta tem tendência a ficar um pouquinho mais grossa. Então, se você puder evitar a praia, é melhor, tá? Mas caso você vá à praia, tenta assim, não molhar o cabelo. Tipo, entra daqui pra baixo. Se o cabelo for longo, prende o cabelo, tá? Mas evita de molhar na água da praia, porque pode ser que a ponta fique grossa mais rápido, tá bom? Obrigada pela sua pergunta. Leda Miranda, um beijo pra você, meu amor. Obrigada por estar assistindo a live. Valéria, não sei se tem tati vermelha ainda, tá bom? Eu não sei, só olhando no site, tá bom, meu amor? Ó, então vamos lá. Essa daqui foi a Nara Loira. Agora eu vou mostrar outro modelinho pra vocês. Deixa eu ver aqui. Ó, a Nádia perguntou. A durabilidade de um cabelo humano é igual ao orgânico? Então, gente, todas as laces, tá? Elas são um produto de uso íntimo e pessoal. Lace, peruca. Então, não tem um tempo certo de duração. A duração é de acordo com o cuidado de cada pessoa, com o estilo de vida, tá? É lógico que se você, as humanas, por serem cabelo humano, tá? Elas dão menos trabalho em relação, assim, no seu dia a dia pra lidar com a peruca é mais fácil. Só em questão, assim, de... Você vai ter que cuidar mais do cabelo humano. Porque como é um cabelo humano morto, você tem que lavar, tem que hidratar. Todos os cuidados que você tem com o seu próprio cabelo, você vai ter que ter com a lace. E ainda redobrado, né? Porque é o cabelo morto. Então, você tem que lavar, tem que hidratar. Mas, em relação às fibras, cabelo humano é mais fácil de você cuidar. Então, eu acho que o humano dura mais. Mas tudo vai de acordo com o cuidado de cada pessoa, tá? Se você não dá os nutrientes que ela precisa, não lavar, não hidratar e usar a peruca de qualquer jeito, ela pode durar tanto tempo quanto uma sintética. E, às vezes, tem gente que consegue durar mais com sintética do que com o humano. Então, vai mesmo de acordo com cada pessoa. Não tem um tempo certinho, tá bom? Jeff, meu amor, obrigada. Hum, vamos lá. Essa aqui, gente, é a lace crystal. A lace crystal, ela também é uma lace de cabelo humano, tá? A diferença dela pra Nara é que ela é lace, tá vendo? Ela tem essa tela aqui na frente. Essa tela você corta bem rentezinho de onde começam os fios. Isso aqui vem nas laces, tá? É como se fosse etiqueta, que mostra que ela tá nova, que ela nunca foi usada, tá bom? Então, quando você receber, a primeira coisa que você vai fazer é cortar essa tela, tá? Essa aqui é uma lace de cabelo humano, é uma lace front. O que isso quer dizer? Que ela simula o couro cabeludo em toda a parte da frente. Então, você pode jogar o cabelo pra todos os lados, tá? Você pode fazer repartições marcadas. E ela tem um topo bem grande aqui de simulação de couro cabeludo. Então, delimitado esse espaço, você vai jogar o cabelo pra todos os lados, fazer repartições, tá? Dá pra prender, dá pra fazer rabo de cavalo. Ela tem mais ou menos, gente, 60 a 65 centímetros, tá vendo? Vai abaixo da minha cintura. Tá vendo? Bem abaixo da minha cintura. Ela é de cabelo humano, tem grampos internos, alça de regulagem, não precisa ser usada colada. Vocês sabem que a maioria das lace ultimamente, elas estão vindo, tipo assim, muito legais, que elas te possibilitam, né? Você vai ter mais praticidade com ela, você não precisa ficar colando. A colagem, claro, é opcional. E óbvio que colando dá um acabamento ainda melhor pra sua lace. Mas se você que não gosta de usar colada, não tem tempo, quer mais praticidade, tem como você usar também sem colar, tá bom? Essa aqui é a Crystal. A Crystal, ela custa R$2.100, tá? Ela é uma lace de 65 centímetros, 150 de densidade, que é um cabelo bem cheio. Ela é uma lace que tem mais cabelo, né? Ela é mais cheia do que o padrão das laces. Então, ela tem bastante cabelo. Ela é bem longa, é livre pra jogar pra todos os lados, tem grampos internos, alça de regulagem, tá? Vamos lá, meninas. Ó, a Cristiane perguntou, por que você sempre usa a toquinha debaixo da peruca? Não pode ser colocada sem ela? Pode sim, viu, Cris? Pode com certeza usar sem toquinha. A toquinha, ela é assim, mais pra proteger o seu cabelo de ficar saindo por baixo da lace, tá? Pra não ficar saindo por baixo, né, da touca da lace. Mas assim, se você não quiser usar, é só você fazer a trança na go ou fazer algo pro seu cabelo diminuir bastante o volume. Porque a toquinha também ajuda a diminuir o volume do cabelo. Pra você que tem um cabelo muito cheio, um cabelo muito longo, ajuda, né, a dar aquela diminuída no volume pra você colocar a sua peruca e não parecer que a sua cabeça é maior que o normal, tá bom? Mas a toquinha é opcional usar. Eu gosto de usar porque, mesmo fazendo trança, eu acho que ela dura bem mais. A minha trança dura bem mais. Bagunça menos rápido quando tá com a toquinha do que quando eu tô sem, tá bom? Vamos lá. Vou colocar agora outro modelinho. Érica, meu amor, obrigada, tá? Um beijo pra você. Então, gente, essa daqui foi a Crystal, tá? Cabelo humano, bem longa, 65cm, R$2.100. Lace front com espaço bem grande de tela, grampos internos, alça de regulagem, não precisa ser usada colada, tá bom? Essa aqui é R$2.100, Crystal o nome dela. Agora eu vou colocar outro modelinho. Tô aqui com a minha colinha, né, lógico que vocês sabem que eu não sou boba. Porque, gente, eu também esqueço os nomes dos modelos. Por isso que eu falo pra vocês anotarem, pra vocês não esquecerem também. E já deixo aqui tudo anotadinho. Vamos lá, deixa eu ver as perguntas de vocês. Então, gente, cada lace dessas, ó. Teve alguém que fez uma pergunta muito importante. A Lu Geordi. Ela perguntou assim. Tem dessa lace? Tem nesse modelo só que mais curta? Não. Cada lace, gente, dessas tem um nome. Porque serve pra diferenciar e padronizar. O que que isso quer dizer? Não existe nenhuma peruca igual a outra. Por exemplo, lá em Nive, eu adorei a... Eu adorei a Cristina, que é esse modelo que eu vou mostrar agora. Só que eu queria a Cristina maior. Não, todas as Cristinas são do mesmo comprimento, mesmo tipo de touca, mesma origem de cabelo. Tudo na mesma... São iguais, né? São modelos padrão. Então não tem como alterar. Não tem como ser menor ou maior. No caso, você pode comprar uma, por exemplo, desse tamanho e cortar. Tá bom? Mas elas não são parecidas. Por isso que tem um nome que serve pra diferenciar mesmo. Tá bom? Fátima Esmorelli. Obrigada, meu amor. Obrigada pelo carinho, tá bom? Fico feliz que você tenha gostado. Vamos lá. Catarina, Nádia, boa noite. Deixa eu ver aqui as perguntas de vocês, gente. A gente vende a toquinha também, tá, gente? Quando vocês forem comprar a Leice, a peruca de vocês, comprem também a toquinha. Tem lá no site disponível. Se eu não me engano, é R$10 o kit com duas toquinhas. E elas duram bastante, tá? É legal você ter duas, que aí você lava uma e usa a outra sempre assim, tá bom? A loja de Nova Iguaçu tá funcionando sim, tá? De segunda a sexta, de nove da manhã e seis da noite. Todas as lojas, na verdade. Essa aqui, gente, é outra Leice de cabelo humano, tá? Isso aqui é uma etiquetinha, tá? Que veio aqui, só que eu tirei. Esqueci de tirar esse negócio aqui, mas ignorem. Ignorem também a minha unha, gente, que tá horrível. Eu perdi essa unha aqui, não sei aonde foi parar. Olha, essa daqui é a Leice Cristina, de cabelo humano. Ela também tem 60 a 65 centímetros. Assim como a Crystal, ela é um cabelo bem cheio, tá? É um cabelo humano com bastante cabelo mesmo, ela é bem cheia. Tá vendo? Ela é uma Leice Front, daquelas que dá pra você jogar pra todos os lados. Tem grampos internos, alça de regulagem. Também não precisa ser usada colada, tá? E o nome desse modelo aqui é Cristina. Não esqueçam de anotar os nomezinhos que eu vou falando pra vocês, tá bom, gente? Pra na hora de vocês comprarem no site também, vocês acharem mais fácil. Porque lá no site tem uma barrinha de pesquisa onde você vai escrever o nome do modelo que você gostou e aí você acha ela mais rápido, tá bom? Todas as Leices de cabelo humano, elas vêm na mesma cor, que é o castanho. Castanho escuro. São padrão. Se eu não mostrar outra cor, é porque não tem outra cor, tá bom? Igual o caso da Nara, que eu mostrei que tem loiro, mas foi exclusividade da Nara, padrão da Nara, tá? Essa aqui é a Cristina. A Cristina somente na cor castanho escuro, que é esse que eu tô mostrando pra vocês. Não tem Cristina de outras cores, tá bom? Nem Cristina também de outras cores, só castanho. Vamos lá. Essa aqui então foi a Cristina, cabelo humano. Ela custa, gente, R$ 2.000, tá? A Cristina R$ 2.100 e a Cristina R$ 2.000, tá? São Leices de cabelo humano, tá? Com bastante volume, longas, repartição livre pra jogar pra todos os lados. Dá pra vender, fazer rabo de cavalo, não precisa colar. Tá? Tem grampos internos também. Ó. São cabelos humanos, tá bom? Ângela Soares, um beijo pra você, meu amor. Obrigada por estar assistindo a live, tá bom? Ó, a Isla falou. Eu fui na loja de Nova Iguaçu, comprei minha Tati, fui muito bem entendida. Isla, muito obrigada, tá bom, meu amor? Que bom que você gostou. Espero que você fique feliz e faça uma coleção. Vamos lá. Vou colocar agora outro modelinho pra vocês verem. A Paula, você sempre perde essa unha. Menina, não sei o que acontece. Não sei o que acontece, não sei. Eu sou muito agitada, gente. Vocês já veem pela minha forma de falar, que eu falo muito rápido. E eu sou isso aqui mesmo, gente. Eu sou muito desastrada. Vocês podem ver que todas as lives eu sempre deixo cair alguma coisa. E a unha é uma coisa que realmente não quer ficar no meu dedo. Aí eu já deixei de mão, larguei. Agora vou ficar assim, com nove e uma só faltando. Mas tá bom, né? Vamos lá. Agora eu vou colocar outro modelinho pra vocês verem. Tá? Ó, pra quem gosta do cabelão, vou mostrar agora uma de fibra e cabelão. Ó, a Silvia perguntou. Mas eu posso fazer luzes? Então, gente, todas as leices, né? Que nós vendemos, todas as leices perucas, elas não são de cabelo virgem, tá? De cabelo humano não é cabelo virgem. Então a gente não indica nenhum tipo de química ou descoloração, enfim. Qualquer produto. Liv, mas não é um cabelo humano? Sim, é um cabelo humano. Se você pintar, vai pegar cor, tá? Ela vai abrir tom porque é um cabelo humano. Porém, a loja não indica porque, por ser um cabelo virgem, é um cabelo mais frágil, tá? Então você pode vir passar algum produto que pode vir danificar os fios, pode ressecar. Pode não ficar com a aparência bonita que ele chega pra você, tá bom? Então a loja não indica, tá? Mas eu conheço pessoas que já compraram e fizeram e deu certo. Mas assim, é responsabilidade da pessoa que comprar, tá? A loja não se responsabiliza se você comprar um cabelo humano. Você levar num profissional que talvez não saiba fazer uma coloração certa e mancha a sua tela porque essa telinha aqui não pode gostar de tinta. Enfim, tudo isso, tá bom? Por isso a loja não indica nenhum tipo de química. Vamos lá. Gente, lembrando que essa telinha aqui na frente tem que ser cortada, tá bom? Bem rentezinho de onde começam os fios. Vamos lá. Ó, eu vou mostrar esse modelinho aqui agora pra vocês, tá? Essa aqui, gente, é a Leice Marcele. É uma Leice que vocês já conhecem também. Inclusive, ela está esgotada na cor preta. Pra quem já assiste as lives, sabe que eu já mostrei ela na cor preta. Mas ela esgotou, gente. Não tem mais. É como eu falo pra vocês. Se vocês gostarem dos modelos que eu vou mostrando na live, já corre pra você ir comprar. Não deixa pra última hora porque tem modelo que esgota e não volta mais, tá? É o caso desse modelo aqui, que é a Marcele na cor preta. Já acabou. Agora só tem esse tom, que é o ombre com louro acobreado, tá? A Marcele é uma Leice Front, tá? Repartição livre pra você jogar pra todos os lados. Também não precisa ser usada colada. Tem grampos internos. Tem alça de regulagem pra você ajustar o tamanho da sua cabeça, tá? Ó, ela tem mais ou menos 70cm. É um cabelo bem longo, tá? Qualquer lugar que você fizer repartição também, ela mostra a simulação do couro cabeludo. A tela dela é bem grande, gente. Ela é uma tela de 13x4. É um topo assim bem grande de simulação de couro cabeludo. Então, você pode repartir pra qualquer lado. Dá pra aprender, dá pra fazer rabo de cavalo, tá bom? E essa aqui custa R$380, tá bom? R$380. Lembrando que nas compras acima de R$380, o frete sai grátis, tá bom? Então, aproveitem o frete grátis, tá? Todas as vezes que são acima desse valor, você não paga frete. Mas se você quiser comprar mais de uma pra ficar acima de R$380 e ganhar o frete grátis também, você pode, tá bom? Lembrando que o frete é grátis somente pra quem mora no Brasil. Pra quem é de fora, paga o frete, tá bom? Márcia, Cristina, por enquanto não tem previsão, meu amor. Tem modelos que esgotam mesmo. E não tem previsão pra voltar e nem a gente nem sabe se volta, tá bom? Vamos lá. Isabel, que bom que você gostou, meu amor, do atendimento, tá bom? Obrigada pelo carinho. Deixa eu ver aqui. Gente, eu fico muito cega. Por isso que eu chego muito perto daqui do celular pra ver o que vocês estão falando. Vamos lá. Então essa daqui foi a Leice Marcele na cor ombre com louro acobreado, tá? Repartição livre, ou seja, dá pra jogar pra todos os lados. R$380, tá bom? Vou colocar agora outro modelinho pra vocês verem. Fibra futura é esse modelo extra, não é cabelo humano. É fibra futura, por isso é R$380. Fibra futura é aquele sintético que aceita as capinhas até 180 graus, tá bom? Agora eu vou colocar outro modelinho pra vocês. Ó, essa que eu vou colocar agora é de cabelo humano. Essa aqui é de cabelo humano. Ó, ela tá seca, tá? Não molhei, não fiz nada. Só dei uma desamassadinha nela, porque, gente, todas as leices, tá? Quando elas vão pra você, elas vão dentro de um saquinho. Então, na viagem, no envio, tá? Quando ela vai chegar pra você, ela vai chegar um pouco amassada, tá? E é super normal. Então, quando você receber sua peruca, tá? Sua lace, você arruma ela. Se for lisa e for cabelo humano, você pode passar uma chapinha pra desamassar. Ou você pode até lavar e deixar ela secar natural, tá bom? Se for cacheada, você pode molhar com borrifador, um pouquinho de água e creme, tá? E pentear o cabelo, tá? Pra ela dar aquela desamassada. Porque é super normal ela chegar em amassadinha, tá bom? Eu tô mostrando aqui pra vocês. Eu não fiz nada nela. Tava no saquinho. Acabei de tirar do saquinho, tá? E ela tá um pouquinho amassadinha, mas, ó. Eu super adorei ela, sim. Vocês sabem que eu gosto dela com volume. Tá? Mas pra você que quer diminuir o volume, é só molhar. Passar um pouquinho de creme e pentear pra baixo. Essa daqui é de cabelo humano. O nome desse modelo aqui é Black Joe, tá? Ela é uma peruca tradicional. Aquela que não tem a tela que simula o couro cabeludo, mas também é livre pra chegar pra todos os lados do cabelo. A diferença é que ela não simula o couro cabeludo na hora da repartição, tá bom? Essa aqui custa R$490,00. R$490,00, tá bom? Eu, Mar Maria, boa noite. Seja bem-vinda, hein? Marina, nós não temos lojas físicas em São Paulo. As lojas físicas são somente no Rio de Janeiro, que é centro do Rio, Nova Iguaçu e Alcântara e São Gonçalo. Mas a gente entrega em São Paulo pelos correios, tá bom? Ó. Então, essa daqui foi a Black Joe, peruca tradicional, cabelo humano, R$490,00, tá bom? Creuza, seja bem-vinda, boa noite. Tem sim, Eliane, Eliane Gama, tem sim, meu amor. Tem aqui em Nova Iguaçu, sim, tá bom? Vou colocar agora outro modelinho pra vocês verem. Então essa daqui foi a Black Joe. Gente, pra vocês não falarem que me tiram, olha só meu caderno aqui, tudo riscado. Com os nomes dos modelos que eu vou mostrando pra vocês, porque senão eu me perco. Arlinda Santos, meu amor, me desculpa se eu nunca falei com você, porque são muitas mensagens. Às vezes eu acabo não conseguindo ler de todo mundo, tá? Mas sinta-se abraçada. Muito obrigada pelo carinho e desculpa, tá bom? Vamos lá, gente. Já deixei a caneta cair no chão, tá vendo? Falei pra vocês que eu sou desastrada. Vou mostrar agora outro modelinho pra vocês verem. Deixa eu ver aqui as perguntas de vocês. Ó, a Raimunda perguntou, e quem usa capacete? Gente, não tem problema nenhum. As laces, todas elas, elas vêm com uma alça de regulagem pra você ajustar o tamanho da sua cabeça. Fica na nuca isso aqui. Então você vai ajustar e vai colocar na cabeça. Achou que tá largo? Tira, ajusta de novo. Achou que tá apertado? Tira, ajusta de novo. Sempre assim, tá? Mas não sai da cabeça com facilidade. É só você prender direitinho a alça de regulagem. Se ela tiver grampinhos, você prende direitinho os grampinhos, tá? Que vai dar tudo certo no final. E você pode usar o capacete tranquilamente que não vai sair não, tá bom? E você ainda tem a opção de usar colada, tá? A colagem é opcional. Não precisa necessariamente colar. Mas se você quiser se sentir mais seguro, você pode sim colar. Tá bom? Deixa eu ver aqui as perguntas. Fátima Lins, boa noite, meu amor. Catleia, um beijo pra você. Boa noite. Obrigada por estar assistindo a live, tá bom? Ó, Valéria. Boa noite. Estou conhecendo vocês agora. Estou adorando. Valéria, obrigada, tá? Por estar assistindo a live. Seja muito bem-vinda à nossa live, tá? Espero que você esteja gostando. A gente faz live aqui toda terça e toda quinta. Tá? Então a gente tá sempre junto aqui. Então se você quiser participar, está convidada. Vamos lá, meninas. Agora eu vou mostrar pra vocês esse modelinho aqui. Essa aqui é a lace Kiki. Tá? A Kiki, ela é uma lace de cabelo humano. Ó. A Kiki é uma lace de cabelo humano. Ela é front, ou seja, ela tem simulação de couro cabeludo em toda a parte da frente. Ou seja, na frente ela tem uma tela onde os fios são implantados um a um da depressão de estar saindo do seu próprio couro cabeludo. Então nesse caso, ela é livre pra você jogar pra todos os lados. Ó. Dá pra você fazer repartições marcadas que simulam o próprio couro cabeludo. Então, ó. Qualquer lugar que eu fizer repartição, ela simula o couro cabeludo. E é livre pra jogar o cabelo. Ó. A Kiki ela é chanelzinho. Tá vendo? Ela é bem curtinha. Atrás e na frente ela tem esse biquinho. Tá bom? E ela é uma lace de cabelo humano e custa mil reais. Tá bom? Lembrando que esse valor você pode parcelar em até seis vezes sem juros no seu cartão de crédito. Ou até doze com juros. Tá bom? E leva ela com frete grátis, que a gente tá com promoção. Nas compras em cima de 380, o frete sai grátis. Tá bom? Simone, boa noite. Entregamos sim em qualquer lugar do Brasil, gente. Qualquer lugar do Brasil. Tá bom? Vamos lá. Ana Ribeiro, obrigada, meu amor. Você que é. Obrigada pelo carinho, tá bom? Gente, lembrando que o atendimento via WhatsApp é em horário comercial, tá? De nove às seis da noite, de segunda a sexta. Agora eles não estão atendendo. Tá bom? Mas você também pode comprar direto no site agora, que é www.seodoscabelos.com.br. Tá bom? Essa aqui é a lace Kiki. É uma lace de cabelo humano. Tá? Lembrando que a lace de cabelo humano, você pode brincar, tá? A Kiki ela tá lisa, mas se você quiser usar ela mais levemente ondulada, você pode molhar, tá só um creme que ela vai ficar levemente ondulada, tá? E quando você quiser ela mais lisinha, você vai e passa chapinha, tá bom? Essa aqui custa mil reais. É ótima também pra usar no dia a dia, pra quem já tá começando, tá bom? Pra quem tá começando agora. A Adriana perguntou, alça de regulagem prende aonde? Uma na outra? Vou te mostrar, viu, Adriana? A alça de regulagem... Todas as lace, gente, elas vêm com uma alça de regulagem. Aqui é a parte da nuca, tá? Ela tem o grampinho e a alcinha de regulagem é isso aqui. Gente, minha mãe tá horrível. Mas não é por falta de coisa não, tá, gente? É porque minha manicure não tem horário pra mim. Ela tá tão babelada que ela não tem horário. Alô, Suelen. Tô te mandando essa indireta aqui pra você... Não me deixar passar vergonha, ó. Aqui, gente, tem... Toda a lace, ela tem essas casinhas, tá vendo? São várias casinhas, ó. Uma, duas, três. Uma coisa que você não vai fazer é prender uma na outra. Jamais, tá? Aqui tem as casinhas e você vai prender na casinha, ó. Tá vendo? Quanto mais próximas elas tiverem uma da outra, mais apertado, quanto mais afastado, mais largo. E o ajuste é sempre feito fora da cabeça. Achou que tá largo? Tira, ajusta de novo. Achou que tá apertado? Tira, ajusta de novo. Sempre assim, tá bom? Essa aqui foi a Kiki, cabelo humano, mil reais, tá bom, gente? Agora eu vou colocar outro modelinho pra vocês verem. Ó, esse modelo que eu vou mostrar agora, ela é uma peruca tradicional, bem grande, tá? E o valor dela também é cento e setenta reais. Então, gente, não é pelo tamanho do cabelo. Toda vez que vocês verem uma peruca de cento e setenta, se verem um valor de cento e setenta, é uma peruca tradicional, ou seja, é aquela que não tem a tela que simula o couro cabeludo, tá bom? E geralmente é de fibra, tá? Se for cabelo humano, nunca é menos de... Se for lace, nunca é menos de seiscentos reais. Não, desculpa. É, se for lace, nunca é menos de sessenta reais. E se for peruca, nunca é menos de trezentos e cinquenta, tá bom? Então sempre vê os valores certinhos, tá bom? Entregamos em qualquer lugar do Brasil, tá bom? Pra vocês fazerem o cálculo da quantidade de tempo que demora pra entregar, lá no site mesmo vocês têm que simular uma compra. É só clicar no modelo que você quer comprar. Aí você vai... Vai aparecer lá embaixo. É, calcule o seu frete. Aí você vai colocar o seu CEP, do lugar onde você mora. E lá vai dizer em quanto tempo demora pra chegar e quanto fica o seu frete. Se a compra for acima de trezentos e oitenta, o frete sai grátis. Aí se não for lá, você consegue ver o valor também. Tá bom, meninas? Tá bom, Adriana. Mas te ajudou? Se te ajudou, então tudo certo. Qualquer dúvida que você tiver, sempre contato, tá bom, meu amor? Vamos lá. Essa aqui, gente, esse modelinho que eu vou mostrar pra vocês, ainda vai ter cacheada hoje, viu, Ana Paula? Pode ficar tranquila que eu vou mostrar cacheada ainda, tá bom? Esse modelinho aqui, gente, é a peruca Lysa. A peruca Lysa, ela é uma peruca de fibra futura, tá? Cento e setenta reais. Ela é aquele sintético que aceita chapinha até cento e oitenta graus. Ela tem essa franja que é livre pra você jogar pra todos os lados. Tem grampos internos, tem alça de regulagem pra você ajustar também na sua cabeça. Ela tem setenta centímetros de comprimento. Ela é um cabelão, tá? Pra você que quer um cabelão e um valor super em conta, esse modelo aqui, cento e setenta reais. Ela tem setenta centímetros. Peruca tradicional. Qual a diferença da peruca tradicional pra Lysa? A Lysa tem a tela onde os fios são implantados no mundo, a depressão de que tá saindo do seu couro cabeludo. Só que aí existem vários tipos de Lysa, tá? O padrão é Lysa Front, que é aquela que simula o couro cabeludo em toda a parte da frente. Então, nesse caso, ela não tem repartição. Ou seja, ela é livre pra você jogar pra todos os lados. E quando ela L parte, ela simula o couro cabeludo em forma de L. Então, no caso, é assim. Então, ela simula assim. E quando ela L parte, ela é fixa. Então, ou é do lado direito ou é do lado esquerdo da repartição e você não pode jogar pra todos os lados. E existe também o padrão, assim, Deep Part, que é aquela que tem repartição no meio. Tá? Tem modelos que são fixas, ou seja, você não pode esconder a repartição do meio. Tem uns modelos que você consegue dar uma jogadinha, assim, no cabelo e esconder aquela repartição. Tá bom? É mais ou menos isso. E a peruca tradicional é uma peruca normal como as que já existiam antes. Ela é uma touca, onde telas de cabelo e tecido são costuradas. Então, ela é toda feita na costura. Ela não tem uma tela onde os fios são implantados um a um. Tá bom? Gente, eu não sei se eu consegui explicar direito, mas é mais ou menos isso. Tá bom? Vovô Clécio, um beijo pra você! Vovô veio aqui me ver hoje. Vovô Fátima também. Amo vocês. Tava com saudade já. Gente, vamos lá. Essa aqui, então, foi a peruca Liza. 70 centímetros, fibra futura. Aceita chapinha até 180 graus. A frangidele é livre pra você jogar pra todos os lados. Dá pra prender, fazer rabo de cavalo. Ela tem grampos internos, alça de regulagem pra ajustar o tamanho da sua cabeça. É um modelo ótimo pra você usar no dia a dia. Pra você que gosta de cabelão, já quer começar num cabelão, esse modelo aqui é muito bom pra você usar, porque é mais fácil. Tá bom? Olha esse modelo, gente. 170 reais. Esse modelo aqui tem na cor castanho aqui. Tem loira, tá? Eu não vou colocar a loira, gente. Mas assim, é a mesma coisa. Eu vou mostrar só a cor pra vocês, tá bom? Tenho essa loira. É a Liza também. Esse modelo se chama Liza. Se escreve L-Y-S-A. Liza. L-Y-S-A. 170 reais. Essas aqui foram Liza de franja. Também tem outras cores, tá, gente? É porque hoje não deu pra mostrar pra vocês todas as cores. Mas qualquer coisa, entra lá no site, tá? Entra lá no site que eu vou... Que lá tem as fotos também dos modelos disponíveis, tá bom? Linda, desculpa. Não vi sua pergunta, meu amor. Você pode repetir? Porque são muitas mensagens. Mas se eu não te respondi, me manda uma mensagem aí. Me manda aí a sua pergunta que eu vou te responder. Tá bom, minha flor? Cris, Camilo, um beijo pra você. Obrigada por estar assistindo a live, tá bom? Ó, a Odete perguntou. O tamanho é padrão de qualquer cabeça? No caso aqui, que... Então, todas as leites e perucas, elas são tamanho padrão M, tá? E elas esticam, tá? Um pouquinho. E elas diminuem com a alça de regulagem. Então, geralmente, elas cabem na maioria das pessoas. São poucos os casos em que não cabem na cabeça da pessoa. Aí a pessoa tem que mudar a fazer sob encomenda. Tá bom? Linda, a Linda perguntou uma dica. A minha Bia tá super ressecada. Pode dar uma dica? Então, Linda, é normal com o tempo as fibras ficarem um pouco ressecadas, tá? O que você pode fazer? Como a sua é uma levemente ondulada, você pode deixar de molho na água com amaciante de roupa um tempinho pra evitar que ela fique assim. Em último caso, tem que passar chapinha, tá? Aí ela vai ficar lisa e não volta mais. Tem modelos que são assim mesmo, tá bom? Conforme você vai usando, com o tempo é normal elas ficarem um pouquinho grossas na ponta, ressecadinhas. Tá? E você pode passar chapinha. Passa um pouco... Ó, a gente vende também... É porque não tá aqui, gente. Eu não consigo separei nada hoje. Mas assim, a gente vende também um produto, é porque não tem no site. Ele é só na loja. Em que você pode... Um produto específico pra fibra, tá? Tipo um creme, né? Que você pode passar na ponta da lei e depois você passa a chapinha. Aí ela tira um pouquinho daquele aspecto de ressecado, tá bom? Essa aqui, gente, também é a peruca Liza. Lembra essa que eu mostrei com franja agora? Então, só que ela tem sem franja nessa cor, tá? Vocês viram a foto dela hoje. Aí na página. Ó. Ela tem umas mechas bem sutis, tá vendo? Não chega a ser toda no cabelo todo, não. É só em algumas partes, ó. E é só quando você mexe no cabelo. Você vai mexendo no cabelo e você vê, tá vendo? Essas mechas bem sutis. Ela também tem 70 centímetros, tá? E esse modelo... Essa Liza sem franja só tem nessa cor, tá? No caso, ela não tem franja. Então você pode dar uns truques nela. O que é? Colocar atrás da orelha. Ela também dá pra prender. Dá pra fazer rabo de cavalo, tá bom? Ó. A repartição dela, a simulação... Ela não tem simulação de couro cabeludo. Mas ela tem essa costura aqui, ó. No meio. Então você pode colocar, girar e colocar de lado. Pra fingir que a peruca é de lado. Enfim, são várias formas que você pode usar uma peruca tradicional que não tem franja. Tá bom? Ó. Essa aqui também é 170 reais. Ela é fibra futura. Tá? Que é aquele sintético que aceita chapinha até 180 graus. Tá bom? Agora eu vou colocar outro modelo pra vocês. Tá bom? Cristina, eu sei qual é esse... Cristina Santana, eu sei qual é esse modelo que você tá falando. Foi o de uma live bem antiga. Então, meu amor. Esse modelo, ele tá esgotado. Ele não vem mais. Tá bom? É por isso que eu sempre falo pra vocês, gente. Se vocês gostarem de algum modelo que eu vou mostrando na live, já correm na loja pra comprar. Já entram no site pra vocês comprarem. Tá? Pra não ficar sem. Porque os modelos, eles esgotam. Tem modelo que não volta nunca mais. Então, tá? Não percam tempo. Não deixa pra última hora. Tá? Porque às vezes elas são por coleção. Igual em loja mesmo. Quando você vai comprar uma roupa, tem um... Tem uma coleção naquele momento. Se você for depois de 15 dias na loja, já são outra coleção de roupa. Com cabelo também é assim. Tá? Tem modelos que voltam em coleção de cabelos que voltam. Por exemplo, a Nara ficou seis meses esgotada e voltou. Tem modelo que não volta nunca mais. Tá bom? Então corram pra comprar pra vocês não ficarem sem. Vamos lá. Ó. Essa aqui, gente, é a lace humana, tá? Paeônia. Flor paeônia. Paeônia. P-A-E-N-I-A. Paeônia. Não. Ih, gente. Não sei se eu li trai, gente. O que é isso? Tô ficando analfabeto. Não, agora é sério. P-A-E-O-N-I-A. Paeônia. O que é isso, gente? Juro pra vocês que eu terminei isso no médio. Sei o que aconteceu. Deu um branco aqui na hora. Flor paeônia é o nome desse modelo, tá bom? Por que é um nome tão difícil, Níbia? É o nome de uma flor bem bonita, igual esse cabelo. Ó, gente. Essa aqui é a lace Paeônia. Ela é uma lace humana, é uma lace front, aquela que tem a tela que simula o couro cabeludo em toda a parte da frente. Então é livre pra você jogar pra todos os lados, fazer repartições, tá? Marcadas. Hoje eu arrumei ela pra esse lado aqui, tá vendo? Mas assim, essa repartição eu posso fazer em qualquer lado. Eu posso jogar pra todos os lados. Ela também tem bastante baby hair em cima dela. Ela tem bastante baby hair. Tem grampos internos, tem alça de regulagem pra você ajustar o tamanho da sua cabeça, tá? Ela é ótima também pra usar no dia a dia. É um cabelo também com bastante volume, pra você que gosta de volume. Tá vendo? E ela é de cabelo humano, tá? Humano. Ela custa mil e cem reais. Mil e cem reais, tá bom? Essa aqui é a Paionia. Mil e cem reais. Deixa eu ver. Tânia Silva. Oi, me responde. Onde o lado humano não tem, não? Tânia, por enquanto, não tem. Mas todas as laces que são lisas de cabelo humano, se você molhar e passar creme, elas ficam onduladas, tá? Nenhuma é lisa 100%. Quando você molha, ela fica ondulada, tá bom? Essa aqui custa mil e cem reais, tá gente? Cabelo humano. Lace front. Repartição livre. Tem grampos internos. Alça de regulagem. Não precisa usar colada. Tá? E ainda tem bastante baby hair. São esses cabelinhos menores aqui na frente. Então, Sônia, provavelmente você chegou agora. Seja muito bem-vinda, tá bom? Todas as laces, como eu sempre digo nas lives, elas têm essa tela, tá? É como se fosse a etiqueta da lace. Mostra que ela nunca foi usada. Então, toda vez que você receber uma lace, ela vai ter essa tela. Se não tiver a tela, é uma peruca tradicional, tá bom? Essa aqui é a Flor Pioneer. Esse modelo já está disponível no site. Cabelo humano, mil e cem reais. Não precisa usar colada, tá? A colagem é opcional. Vou colocar agora outro modelinho pra vocês. A Marta é preta, viu, Vivi? Preta. A Marta que eu mostrei na live, ela é preta. É a cor 1. Preto azulado. Eu vou mostrar a cacheada de fibra ainda, tá bom, meninas? Pode deixar. Tem gente pedindo aqui. Eu já deixei separada. Não tem como eu mostrar os modelos que vocês me pedem. Mas eu já deixei alguns modelos separados, cacheados de fibra. Falei pra vocês que hoje ia ter de tudo. Hoje teve cabelo humano louro, cabelo humano de fibra. E cabelo humano de fibra, ó. Cabelo humano loiro. Cabelo de fibra loiro. Teve cabelo cacheado, cabelo liso, cabelo ondulado, ó. Vou mostrar pra vocês agora. Tem de tudo, tá bom? Ó. A Sol falou, eu amei. Será que senti muito calor com ela? Então, gente. Todas as leis, elas são um produto de uso íntimo pessoal. Então, a questão de sentir calor também vai de acordo com o organismo de cada pessoa. É muito individual. Se você for uma pessoa que sua muito e sente muito calor, você vai sentir ela esquentar mais. Mas se você é de boa, você vai passar tranquilo. Tá? Mas assim, tudo questão da adaptação. Conforme você vai usando, às vezes você até esquece que tá com ela. Aí você não sente se tá esquentando, entendeu? É o meu caso, por exemplo. Nem sei. Acho que eu nunca pensei nisso, de esquentar e tal. Então, eu nunca senti esquentar, não. Tá bom? Elas são super leves também. Essa aqui, gente, é a Lace Isadora. A Lace Isadora, ela é uma lace de fibra futura, tá? Sintética Futura Premium. Aquele sintético que aceita a temperatura até 180 graus. Que não tem brilho excessivo, igual o cabelo de boneca. É leve como o cabelo humano. E no toque também você sente ele muito parecido com o cabelo humano. Tá bom? Esse modelo aqui custa 370 reais. Lembrando, gente, que nas compras acima de 380, o frete sai grátis. Tá? Nas compras acima de 380. E qualquer valor, qualquer modelo que eu mostrei pra vocês, desde 170 a 2.100 reais, você pode parcelar em até 6 vezes sem juros no seu cartão. Tá bom? Essa aqui é a Lace Isadora. Lace L-Part. O que é uma Lace L-Part? Ela simula o couro cabeludo na parte da frente de um ouro. Ele é outra. E tem a simulação de couro cabeludo de lado. em forma de L. Por isso, L-Part. Nesse caso, quando é L-Part, ela é fixa. Então não dá pra você jogar o cabelo pro outro lado. Ela vai ficar sempre repartida do lado esquerdo pro lado direito. Tá bom? 370 reais. Esse modelo aqui, por enquanto aqui comigo só tem na cor castanho escuro. Tá? Mas eu acho que tem ele com mechas também. Não tenho certeza. Aí tem que olhar no site. Tá bom, meninas? Vamos lá. Gente, os modelos que eu falei e mostrei aqui na live não tem no site ainda. Vocês podem comprar pelo Facebook, mandando mensagem. Tá? Ou pelo Instagram, que é arroba seroscabelosoficial. Ou por esse número que tá aqui. Ligando ou mandando WhatsApp em horário comercial. Tá bom? Marina perguntou, quem que é uma lace 360? Marina, uma lace 360, ela simula o couro cabeludo em um ângulo de 360 graus. Ou seja, ela é como se fosse uma full lace, só que sem ter a simulação do couro cabeludo no meio. Ou seja, ela simula o couro cabeludo em toda essa parte. Formando um ângulo de 360 graus. Tá bom? Ou seja, na hora de você prender o cabelo, tá? Fica um acabamento ainda mais natural. Porque ela tem os fios implantados um a um nessa parte também. Tá bom? Vamos lá. Essa aqui é uma L-part. Essa aqui é uma L-part. Uma lace L-part. Que tem repartição fixa de lado. Tá? R$370,00 e se chama Isadora. Isadora. Fibra Futura Premium ela, tá? Vou colocar agora outro modelinho pra vocês verem. Vamos lá, gente. Tô aqui na minha colinha. Ó o modelo que eu vou mostrar pra vocês agora. Mais uma loirona. Pra quem gosta do cabelo bem loiro. Não, Nilceia. Não. Não, tá aí, meu amor. Peruca de cabelo humano é a partir de R$350,00, tá bom? Peruca tradicional. E as lace são a partir de R$600,00. Vamos lá. Essa aqui, gente, é a lace Marjorie. A lace Marjorie, ela é uma lace... Ela é uma lace deep part. O que é uma lace deep part? Ela simula o couro cabeludo até... Na parte da frente de uma orelha a outra, tá? E tem uma repartição no meio. Que simula também o couro cabeludo. Quando ela é deep part, tá? Tem alguns modelos que são fixos no meio. Em que você não pode jogar mesmo o cabelo. E tem esse modelo aqui, específico. Que você consegue jogar pro lado e esconder a repartição do meio, tá? Quando ela é livre, é porque ela não tem nenhuma repartição. E você pode fazer repartição onde você quiser. Tá? Mas quando ela é deep part, ela tem repartição no meio. E a maioria delas, você consegue jogar o cabelo por cima da repartição e esconder. Usar jogadão. Você só não vai conseguir fazer outras repartições marcadas como tem no meio. Mas dá pra usar o cabelo jogadão, tá? A Marjorie, tá? Ela faz parte da coleção de luxo. Que são modelos novos, tá? Ela tem 70 centímetros. 70 a 75 centímetros. Ela é bem longa também. Simula o couro cabeludo de mouro. Ele é outra e tem repartição no meio. Fibra futura premium. Aquela fibra que é muito boa. Que não tem brilho excessivo. Tá? No toque você sente ela muito parecida com o cabelo humano. É uma fibra leve. Tá? Aceita chapinha até 180 graus. E ela custa 450 reais. 450 reais. Porque ela faz parte da coleção de luxo. Tá bom? Gente, essa telinha na frente tem que cortar. Tá bom? É como se você fosse a etiqueta da lace. Essa aqui foi a peruca... Foi a lace Marjorie, tá? Ela é uma lace deep part. Não precisa usar colada, tá? Tem grampos internos e alta de regulagem. Marjorie. Se inscreve assim. Marjorie. Marjorie. Já tá disponível no site, se eu não me engano. Tá bom, meninas? Agora eu vou colocar outro modelinho pra vocês. Ó, agora pediram pra eu colocar uma cacheada sintética. Vou colocar uma cacheada de fibra, tá? Penha Santos. Penha Santos, obrigada, tá? Meu amor. Meninas, compartilhem a live. Marquem as amigas pra verem a live. Ó, essa aqui, por exemplo, ela é a lace Cristina de fibra futura, tá? Tem a Cristina de cabelo humano e tem a Cristina de fibra, tá vendo? Essa aqui é de fibra. Ela tem mais ou menos 65 centímetros, tá vendo? Ela é bem longa, 65 a 70 centímetros. Porque se esticar, ó, ela fica bem longa. Ela é livre pra você jogar pra todos os lados também. Dá pra jogar pra todos os lados, fazer repartições marcadas, tá? É um cabelo bem cheio. Ela é fibra futura, aquele sintético que aceita chapinha. Mas lembrando, o cabelo cacheado de fibra, passou chapinha, ele fica liso e não volta mais, tá bom? Essa aqui é a Cristina. E sempre que vocês forem jogar pro lado um cabelo cacheado, tá? Tenta dividir assim o cabelo. Vai pegando parte por parte pra jogar. Porque ficar jogando o cabelo assim, ah, de qualquer jeito, de um lado pro outro, faz com que o cabelo embole, tá? E o que você tem que fazer é evitar com que ele embole. Tá lembrando que essa daqui também tem que cortar a telinha. Ela tá um pouco menor, porque a tela dela é bem grande. Então eu cortei um pouco pra não ficar aparecendo tanto. Mas olha o acabamento dela na frente, ó. Depois de cortar a tela, ela simula bem os fios saindo do couro cabeludo. E eu tenho dela preta, tá? Essa aqui é a fibra futura. Tem grampos internos e alça de regulagem, tá bom? E também tenho dela ruiva. Que é aquele ruivo, tá vendo? Ruivo original. Tá vendo a tela dela? É bem grande. A da outra eu cortei. Essa aqui eu já não cortei. Então a Cristina tem na cor preta. E tem assim, ruiva, tá vendo? Desde a raiz. Que é aquele tom acobreado, tá? É aquele ruivo acobreado. Esse modelo custa 350 reais. Ela é fibra futura, tá? 350 reais, fibra futura. Ela é front também, ou seja, ela tem um espaço bem grande de tela pra você jogar o cabelo, tá vendo? Fazer repartições marcadas. Tem grampos internos, dois na frente e um na nuca. Alça de regulagem pra você ajustar o tamanho da sua cabeça, tá bom? E ela fica bem firme. Essa aqui é de fibra futura, 350 reais. Luísa Mota, obrigada, meu amor. Um beijo pra você, tá bom? Então essa daqui é a Cristina. 350 reais de fibra, tá bom? Vamos lá, gente. Agora eu vou colocar outro modelo pra vocês. Então a Cristina tem na cor preta. E nesse tom de ruivo, tá bom? 350 reais. Vou colocar agora outro modelinho pra vocês. Outra cacheadinha de fibra, tá? Lembrando que eu já mostrei cabelo... Pra quem pediu pra mostrar cabelo cacheado de cabelo humano? Lace cacheada. Eu já mostrei no comecinho da live, tá bom? Mas pode deixar que na próxima live eu mostro de novo. Vamos lá. Rosângela, eu não entendi a sua pergunta, meu amor. Desculpa. Ela cai e se der o quê? Não te entendi. Ó, essa aqui, gente, é a lace Alana. A lace Alana, ela é uma lace L-part, tá? Ou seja, ela simula o couro cabeludo de lá. Tem a simulação do couro cabeludo na parte da frente de uma orelha ou outra. E simula o couro cabeludo em forma de L, de lado, tá? Ó, ela tem bastante baby hair. Bastante mesmo. É muito baby hair nesse cabelo. A fibra dela, gente, é uma fibra premium muito leve, sério. É um dos cabelos que eu mais acho que parece, assim, o cabelo humano. Ela é bem macia. Ela é uma fibra que adere creme. Esse é o único modelo que adere creme. Vocês sabem que a fibra futura, elas não aceitam creme, qualquer creme, tá? Tipo o creme que a gente passa no nosso cabelo. Mas esse modelo aqui específico, ele adere, tá bom? Essa Alana custa 350 reais. Ela é fibra futura premium, tá bom? Ela é super levinha. Ó, ela é uma lace com repartição de lado. Mas você ainda consegue dar um truquezinho, assim, tentando jogar por cima, tá vendo? Ó. Jogando, assim, o cabelo por cima pra esconder um pouco da repartição, tá? E eu tenho o dela disponível nesse tom, tá? De castanho, que é o que eu tô experimentando aqui agora. Ela tem grampos internos e tem alça de regulagem também pra você ajustar o tamanho da cabeça, tá bom? Tem o dela loira. Ela é fibra futura, não é cabelo humano. 350 reais esse modelo. Lembrando que qualquer valor você pode parcelar em até 6 vezes sem juros no seu cartão de crédito, tá? 6 vezes sem juros. E nas compras acima de 380, o frete... Sai grátis. Vanda Barbosa, boa noite, lindona. Seja bem-vinda. Ó, gente, é sério. Ela é muito, muito leve, muito leve. Tá vendo? Então tem dela castanho e tem dela ombre com loiro, tá? Castanho e ombre com loiro. Nisse Silva, obrigada, meu amor. Um beijo pra você. Ó, a Márcia falou, ó. Eu tenho uma Alana. Mônica, então. Você pode usar a Hair Grip, sim, se você for se sentir mais segura, tá bom? A Hair Grip é uma faixa que ajuda, né? Na fixação da sua lheia. Esse, ela não serve como cola. Existem modelos que precisam ser usados colados, tá? Que não é o caso de nenhum desses que eu mostrei hoje. Não substitui a cola, mas ela dá uma segurança maior pra quem tem medo. Mesmo usando os grampinhos e a alça de regulagem e não se sentindo seguro, ela dá uma segurança maior. Tá bom? Então essa daqui, ó, foi a Alana, fibra futura, L parte, tem bastante baby hair, grampos internos e alça de regulagem pra você ajustar o tamanho da sua cabeça. R$350, tá bom? R$350. Agora eu vou mostrar pra vocês uma peruquinha tradicional que eu amo e vocês conhecem. A Heloísa, dá pra ver a leveza. Dá, né, Heloísa? A fibra dela é muito leve. O cabelo é super macio, sério. Eu falando assim, não tem como vocês sentirem, gente. Por isso que eu sempre falo. Vocês que são do Rio de Janeiro, vão até uma loja física pra vocês conhecerem os modelos de perto, pra vocês tocarem. A gente vende uma toquinha, custa R$5,00 por questão de higiene, pra você experimentar na loja o cabelo. Você pode experimentar até três modelos, mais ou menos, pra você ter uma ideia de como fica em você. Pra ver se é isso mesmo. Essa aqui, gente, é a peruca Tati. A peruca Tati, ela é uma peruca tradicional, de fibra futura, com franja, tá vendo? E a franja dela é livre pra você jogar pra todos os lados, tá bom? Eu tô colocando aqui pra vocês esse modelo, que ela é tipo a Liza, aquela Liza sem franja, a cor dela, ó. Se você mexer assim no cabelo, você sente, ó, as mechas dela bem sutis, tá vendo? Aparecendo. Essa aqui é na cor castanho, com mechas, tá? Mas ela tem na cor castanho escuro, normal, sem mechas. E tem na cor preta, tá bom? R$170,00 também. Ó, ela é um chanelzinho de bico. R$170,00 esse modelo, tá? R$170,00. Se eu não me engano, gente, ela tem várias cores disponíveis, tá? Tem preta, tem loira, tem castanho com mechas, tem castanho escuro. Tinha vermelha, mas eu acho que esgotou a vermelha. Eu já até mostrei numa live pra vocês. Vanda, eu mostrei sim a Marta. Gente, quem perdeu o começo da live, pode ficar tranquila, porque a live fica salva, tá? E não depois, se vocês quiserem assistir de novo pra ver os modelos que vocês perderam, vai ficar gravada, tá bom? Ó, essa aqui, ó... É a Tati na cor castanho escuro. Se eu não me engano é isso. Acho que essa aqui é castanho escuro, gente. Silene, os modelos que não estão no site, você pode comprar pelo WhatsApp, tá bom? Ou ligando pra esse número aqui. Mas em horário comercial, então a partir das 9h amanhã, tá? Você já pode ligar. Ou vocês podem comprar na loja também. Vocês que estão do Rio de Janeiro, tem as lojas físicas no centro do Rio, Alcântara, São Gonçalo, Nova Iguaçu. E vocês que são de fora do Rio, a gente entrega pelos Correios em qualquer lugar do Brasil, tá bom? Tem sim, Ivone, tem sim. Ó, essa daqui é a Tati Castanho. Tá vendo? R$170, tá? Peruca tradicional de fibra futura. Fibra futura. Aceita chapinha até 180 graus, tá bom? E agora eu vou mostrar pra vocês também, gente, mais um modelinho. Que é a Peruca Amanda, também, no mesmo valor de R$170. Fibra futura. Isabel Cristina, boa noite. Seja bem-vinda, viu? De nada, Silene. Nova Iguaçu fica no calçadão. Gente, não tem como eu falar pra vocês... Nossa, tô descabelada. Não tem como eu falar pra vocês os endereços certinhos das lojas, porque... Eu não sei mesmo, sério. Eu não sei. Mas assim... Entre em contato depois, ou olha aqui na página que eu acho que tem todos os endereços, tá bom? Escritos. Ou vocês podem também entrar em contato com a gente ligando amanhã, em horário comercial, que aí a gente passa o endereço. Tá bom? Cada loja tem um contato também. Tem WhatsApp e tem telefone fixo. Cada loja física. Então, são somente três lojas físicas, tá bom? Centro do Rio, Nova Iguaçu e Alcântara, São Gonçalo. Tá bom? Ó, a Virginia falou, a Amanda é meu xodó. É o meu também. Vocês sabem que eu sou apaixonada no cabelo liso. Gente, olha essa franja dela, que coisa mais linda. Tá? Lembrando, gente, como eu sempre falo pra vocês, se chegar um pouquinho amassadinha, é só passar a chapinha e arrumar o cabelo. Tá? Ó, essa mesmo hoje, eu arrumei ela aqui, a franjinha dela, passei uma chapinha. Pra ela ficar assim. Então, todas elas aceitam chapinha até 180 graus de fibra futura, tá bom? Ó. Essa aqui é a peruca Amanda. Ela tem grampos internos, tem alça de regulagem pra você ajustar o tamanho da sua cabeça, tá? E elas são de fibra futura, tá? Rosângela perguntou, é necessário usar colada, não cai com facilidade? Não, Rosângela. Nenhuma delas você precisa usar colada. Tá? Elas tem grampos internos e tem alça de regulagem, ficam muito firmes. Sim, Heloísa, ela é uma wig. Ela é uma wig. Uma wig de franja, tá? A peruca tradicional. Toda vez que eu falo uma peruca tradicional ou wig, é a mesma coisa, tá? Quer dizer que ela não tem a tela que simbolica o cabeludo, mas tá vendo? As perucas tradicionais, as wigs, elas são tão naturais quanto o Malheise. Principalmente essas que tem franja. Elas disfarçam bem mesmo a frente do cabelo, tá? Lembrando que essa franjinha, ela é livre pra você jogar pra todos os lados. Eu joguei pra esse lado aqui, mas você pode jogar pra todos os lados. Você pode colocar atrás da orelha. Dá pra prender o cabelo. Dá pra fazer rápido de cavalo. Dá pra colocar o cabelo assim de lado. Enfim. É super ótimo também pra você usar no dia a dia, tá bom? Isabel, esse modelo tá esgotado, tá bom? Ó, a Lu falou, gente, a entrega é muito rápido. Depende do lugar. Pro Rio de Janeiro é mais rápido mesmo. Mas é assim, gente, porque o tempo de entrega é de acordo com os correios. Por isso que você consegue no site, na hora que você for fazer a compra, você consegue calcular em quanto tempo demora mais ou menos pra chegar pra você, tá? Porque o tempo de... o prazo de entrega é pelos correios, tá bom? Meninas, aproveitem, tá? O frete grátis nas compras acima de R$380. Então chama uma amiga pra comprar. Tá? Principalmente essas de R$170, ó. Você levando três, o frete sai grátis. Então junta mais duas amigas, compra todo mundo junto e aí já vem com o frete grátis. Tá bom? Lembrando que o parcelamento no seu cartão de crédito tem até seis vezes sem juros, tá? Qualquer valor. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje, tá? Nós fazemos lives aqui toda terça e toda quinta. Então convido a vocês pra assistirem de novo na quinta-feira. Eu vou trazer mais modelos pra vocês. Quem eu não mostrei o modelo que vocês pediram, na próxima live eu mostro mais modelos, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? É isso, meninas. Até a próxima live e não esqueçam, se eu dos cabelos amam vocês. Espero vocês, tá? Beijo!